Para quem está na corrida para entregar currículos, é bom saber que as agências de emprego já começaram a seleção de candidatos para vagas temporárias de fim de ano. Não dá para esperar outubro. A escolha dos profissionais foi antecipada em dois meses. A expectativa é de uma oferta 18% maior do que no Natal do ano passado. Pode até parecer estranho, mas o Wellington já está de olho nos presentes que você vai comprar no Natal. Vamos gastar, né, pessoal? Porque tem filho, tem sobrinho, tem pai, tem a sogra. Meu Deus do céu! Desempregado, ele já mandou 100 currículos desde março. Como não conseguiu uma vaga efetiva, ele tenta agora um emprego temporário para o fim do ano. Tem filho, tem as despesas do dia a dia, do mensal, então a gente não pode ficar esperando, né? Tem que ter uma renda. Esta agência de empregos começou a seleção de candidatos a vagas temporárias em junho, dois meses antes do previsto. A oferta desse tipo de trabalho deve ser 18% maior que no ano passado. O cenário econômico é mais positivo para esse ano. O empresário, ele está apostando mais. Aqui nesta fábrica de panetone, a expectativa é de um Natal mais gordo este ano. As vendas devem crescer 15% e a contratação de temporários já começou. No total serão 250 vagas, 10% a mais que no ano passado. O gerente da empresa se surpreendeu com a qualidade dos candidatos. Encontramos muita gente boa e isso nos deixa com uma expectativa muito positiva pela qualidade dessa mão de obra disponível. Depois de dois Natais sem trabalho, a Cristiane espera que esse ano seja melhor. Tem o dinheiro ali para você fazer sua ceia de Natal, já é bem feliz.